Você passou da conta E me tirou sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Porque eu vou chorar Deixa a mala pronta Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Na hora que eu arranjo Outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Porque é que eu vou chorar Deixa a mala pronta É Ei Copo de cerveja Copo de cerveja Copo de cerveja Depensado sobre a mesa O copo era a minha companhia Mas só desce mais uma Com o copo de espuma Estou pra ver a terra e a rotina Desculpe meu amigo Estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Vai Aqui eu aprendi Nessa vez eu aprendi E hoje só dá falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza Que nisso cai na mesa Seu retrato Veja amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a força dessa foto Três por quatro Veja amigo Eu vou pagar a conta A conta da tristeza Que nisso cai na mesa Seu retrato Veja amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a força dessa foto Três por quatro Um copo de cerveja E usado sobre a mesa O copo era a minha companhia Só desce mais uma Com o copo de espuma Eu vou beber até amanhã o dia Desculpe meu amigo Desculpe meu amigo Estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui eu conheci Nessa vez eu aprendi E hoje só dá falta desse amor Aqui eu conheci Nessa vez eu aprendi E hoje só dá falta Nesse amor Vai Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso quero mesmo Seu retrato Eu te afiro Esse rosto É razão do meu desgosto É a força dessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa O seu retrato Veja amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Eeeeeee É da Castelhano 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 za da Castelhano É da Castelhano É da Castelhano É da Castelhano É a chave da estrada E o evitivo Que eludia o avistava E porra de um menino E corria na porteira Depois vinha o impedido Autoverras de seu moço Que é pra eu ficar orfeito Quando a molhada passava E a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda, ele saia afuando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra que ele seja uma ponte, eu peguei a luta Nos caminhos dessa vida, muita espinha eu encontrei A gente falou mais tão do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu acessei É quando a fria fechada, eu me dei meu cabecei Lá vi é de meu cavalo, um cantinho é a chão Eu não, a mulher chorando, não sabe qual é a razão O boiadeiro derrubado, que Deus já cruza o estradão Quem matou o meu bolinho, foi um doido sem coração Vai lá, vai de mim, de mim Eu girou um filho, levando um galo selvagem Eu fui você já dojado, eu peguei a sua imagem Eu sei hoje, tô tão triste, mas parece uma mensagem É quando a fria fechada, eu me dei meu cavalo, eu peguei a sua imagem A brinca do estradão, do pensamento não sai Vamos ter que isso, o juramento que não esqueço jamais Tem que o meu lado histórico, eu preciso ir atrás As brincações se deixam, o perante não sobe mais O cara não fez um pedaço que eu não sei, já foi? Vamos, bate pra cá, vamos Vamos dar poesa aqui, vamos dar poesa Vamos lá Quem quer comer? Fala de prata, seja pra matar Tirei seu empenho e não quero escapar Bandida, você atirou bem no minha direção E acertou bem no meu coração Que a vida ficou na palma de sua mão Quando eu me acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim Com meu corpo abanhado, suado Com histórias e conversas em mim Ela é todo meio da noite Ela já me enlou pelo coração Eu me enlou pelo menos meus cabelos Que eu me enlou pelo menos sem ter reação Então passo o olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seja pra matar Com esse meu refénho e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração A vida ficou na palma de suas mãos Tô vivendo na cela da paixão No final tentado pelo amor Ela é perigo, é abrigo Por história de corretão Ela é tanto com o meu gelo Ela é sol, ela é chuva de verão O seu charme me fez, meu seu meio E o mar que me fez, meu coração Eu posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, sem dar pra notar E esse é o refém, não quero escapar Quando eu te dou em minha direção Quando eu se envolvi no meu coração Eu não vou me favorecer O que é que é que eu vou me fazer? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aqui ó, vamos comer. Tá aqui ó, já. Vamos comer. Calma, calma. Calma, calma aqui ó. Vai, vai de novo. Vai de novo. Vai aqui ó. Vai de novo. A consciência não tem, não é isso. Aqui vai, tem mais. Não, não, não. Tá quentinho? Hoje eu vou ir mamando as contas de amar, de amar, de amar, de amar, amar, amar. Sentimento louco, amor, me procura Acho que vou ter brincadeira de novo O coração, meu coração A minha cabeça está virada Ficando louco pela madrugada Eu tenho um ovo pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor, me procuro Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquece esse meu coração A minha cabeça está virada Ficando louco pela madrugada A procura de alguém eu tenho um ovo pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor, me procuro Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouquece esse meu coração Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não estava nem tempo O chapão O que é que é que é que é o meu nome? É o meu nome Esse aqui é do amor Esse aqui é do amor Pra curar o seu tédio 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 Cansei de ser o seu palhaço Eu sei o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentiu Quando você foi em que deixei Sentir o meu telefone tocar Você vai ligar para os sonhos Telefone mundo não pode falar Gostei ver o seu palhaço Pra ver o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone tocar Você vai discar várias vezes Telefone mundo não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone mundo não pode chamar Uma música puxada quando você Agora eu tenho Quando você vai cantar a música Aí o cara canta aqui A caixa com as costas A voz vai sair Vai Beleza? Filma, deixa na tecla A igreja tem aula de música Garçom, a mão não pode chamar A mão não pode chamar Se levantar o meu telefone A mão não pode chamar Você já começou a deslumar Centenas de graça já Morreu o barco Morreu o barco Garçom A guerra O barco A mão não é igual Meu porco A igreja é Manal Encheu a casa Que você não vai namorar Vai Correndo na bala Vamos para a esquina Quero para toda a família E pra matar a violência, só eu ativar Quero tomar todas, vou me pegar Se eu pegar o sono, me deixe no chão Dação, eu não passei, que estou encher de sargo Mas tudo bem como um cajado Quando você é meu rapinho querido E vai no banheiro, o senhor tá um troço pedido Meu Deus do céu Vamos cortar aquela corda lá Deixa eu passar barulho e veja Meu Deus do céu Olha que riscou o braço dela Não riscou? Todo mundo é igual Um, dois, três vai Minha Vai Sem as cabelas da hora Sem o copão de olá É um docinho de fogo Tá me deixando louco Vai, vai Minha Brasília amarela Tá de coisas abertas Tá de coisas abertas Na voz da gente se amar Eu amo os ensangos Quando você me aventura Me deixou na canção Eu me sinto sozinho Você é meu chuchu Você é meu chuchu E eu sei que Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai A gente vai ganhar A gente vai ganhar Mas no livro Ela não quer se amar A gente vai ganhar A Brasília amarela Com rodas cauxa A genteライ cara Deixa a gente A más e desguaulica Quando eu creio Conto a tinha Badania Allelu 아주 marinha Very very beautiful Você me deixa polhavia O Paraguai 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 O Paraguai